Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Gaúchos conquistam medalhas no skate, ciclismo, punho-bol e em competições de base no atletismo, judô e handebol. Exposição em Porto Alegre homenageia o zagueiro Everaldo da Seleção de 70, um dos maiores nomes do futebol do Rio Grande do Sul. Campeão brasileiro de tiro com arco paralímpico canoense mira o Parapan do Chile em novembro, enquanto disputa o bicampanato gaúcho outdoor. E ainda os gols da rodada na agenda esportiva. TVA Esportes está no ar. Muito bem, e a gente abre o programa de hoje falando de tiro com arco. Com cinco anos de atividades, o gaúcho Reinaldo Charão coleciona troféus e medalhas, como o bicampeonato nacional paralímpico e vários títulos gaúchos de arco composto. Resultados que levam o paratleta cada vez mais longe pela seleção brasileira, Charão disputa em novembro o Parapan-Americano da modalidade em Santiago do Chile. Antes, o tetracampeão gaúcho na modalidade indoor inicia a caminhada para o bicampeonato outdoor. A etapa de Itacoara começou esta manhã. Persistência, foco e uma boa dose de concentração, de equilíbrio. Depois que a gente aprende tudo no arco, a técnica, ter um equipamento adequado, bom, o resto tudo é mente dele. Fala aí o atleta da seleção paralímpica de tiro com arco. Depois do primeiro mundial neste ano, de olho no Parapan do Chile, em novembro. Atual bicampeão brasileiro e vice-campeão indoor das Américas em 2021 no arco composto paralímpico. E aqui no estado, Reinaldo Charão é tetracampeão no indoor e busca o bi até o final do ano nas etapas do outdoor. Detalhe, no Rio Grande do Sul não tem campeonato paralímpico. Se tivesse, seria só eu, então não tem graça, né? Então acabo disputando com as demais pessoas que não têm deficiência, né? E o bacana disso tudo é que mesmo tu tendo uma deficiência com os demais, tu ainda pode ser campeão, ganhar, né? Então isso é legal, né? O tiro com arco é muito democrático. Democrático mesmo. Desde as primeiras competições paralímpicas no mundo, diferente de outros, o esporte sempre incluiu as mulheres. Até porque a técnica vem antes da força. No arco composto a gente tem uma alça de mira, que a gente chama de pipe, e a gente usa também uma lente de aproximação, né? No caso, uma lente de dois, quatro, seis e oito vezes, né? E aqui a gente usa sempre um gatilho, né? Para poder puxar a corda, né? Porque ela é necessária. Usa o estabilizador também, que é para dar uma condição de estabilidade no arco, porque sem eles o arco ficaria muito leve, então precisa colocar algum peso para poder estabilizar, compensar, né? A qualificatória a gente faz 72 tiros, então são o máximo 720 pontos, se acertar tudo no 10, né? Eu hoje cheguei próximo dos 680, que é uma pontuação bastante boa. E olha que para o Reinaldo, essa história começou só há cinco anos, aos 40 de idade. Está naquela fase sedentária, em casa, né? Não sabe o que fazer, né? Aí te apaixona por um esporte como esse aqui, né? E qual é o fator do alto rendimento? Te obriga a treinar mais. Por exemplo, eu faço três, quatro, até cinco treinos por semana. Então isso me obriga a fazer um tipo de exercício físico, né? E o tiro com arco tem muito de exercício mental também. Isso tudo melhora significativamente a tua qualidade de vida. 50 metros separam Reinaldo e a flecha do alvo. Há mais de 350 quilômetros por hora, a flecha chega num piscar de olhos. Já o atleta, que treina sozinho no campo de areia, precisa suar para contar os pontos. Pesado, porque a gente espera grandes resultados aí. Agora eu estou indo para o Pará Panamericano, no Chile, né? Então quanto melhor a condição de treinamento, isso vai refletir nos resultados também, né? Hoje aqui é um local que a gente está buscando adequar, né? Junto com a Prefeitura Municipal de Canoas. A gente está tentando conseguir a cedência do espaço para depois garantir aqui a acessibilidade que é necessária. Eu fui campeão de dois campeonatos brasileiros agora e participando agora dos campeonatos internacionais vai ser uma outra fase em que a gente vai poder crescer cada vez mais. As competições estão cada vez mais acirradas e isso é bom porque quanto mais atletas a gente tiver na linha de tiro e com melhor qualidade de tiro, isso faz com que a gente avance mais, né? Pois a recente carreira do Reinaldo, que está só começando, também motiva para novos desafios. O alvo agora é divulgar o esporte e incentivar novos atletas. Eu represento a RS Paradesporto no Campeonato Gaúcho Brasileiro, dos Guerreiros do Tiro com Arco, inclusive a Confederação Brasileira do Tiro com Arco está enviando material para a gente ter um upgrade nesse projeto para ter mais pessoas com deficiência, jovens, crianças com deficiência, iniciando o tiro com arco. E aqui em Canoas também a gente tem um outro projeto, que é o Dispara Canoas, onde a gente quer trazer a gurizada do ambiente escolar para experimentar o tiro com arco e dentre esses começar a selecionar também quem possa entrar nos Campeonatos Brasileiros Escolar e quem sabe até em outros campeonatos. Punho ao bol masculino e feminino do Rio Grande do Sul vence em Novo Hamburgo a primeira competição continental da modalidade realizada no país. A Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo faturou em casa no último domingo o título masculino adulto dos Jogos Pan-Americanos de Punho ao Bol de Clubes, primeira edição do torneio realizada no Brasil. A conquista inédita foi sacramentada com uma vitória por 3-7 a 0 sobre o Sol de Lunes, da Argentina. O terceiro lugar ficou com o clube Mercês do Paraná. No torneio feminino, taça para a Sojipa de Porto Alegre, que derrotou na final os paranaenses do Duque de Caxias. O clube Manque Rue do Chile garantiu a medalha de bronze. Coordenada pelas Associações Internacional e Pan-Americana de Punho Bol, a competição reuniu equipes de cinco países. Formado basicamente por atletas da ginástica e da Sojipa, o time Brasil arrematou no sábado os títulos feminino e masculino dos Jogos Pan-Americanos de Seleções de Punho ao Bol. Disputadas também em Novo Hamburgo, as duas decisões tiveram como adversária a seleção do Chile. A primeira e única edição brasileira da maior maratona mundial de ciclismo amador 2022, a GFNY Bento Gonçalves, foi vencida por um atleta de Juí. Bento Gonçalves reuniu no domingo cerca de 800 ciclistas para o maior desafio mundial amador da modalidade. Primeira edição gaúcha, a maratona ciclística recoloca o Brasil no calendário de etapas do Circuito Global de Grand Fundal, New York. O último havia sido em 2017, no Rio de Janeiro. O ijuense Alex Ferreira de Melo, de 28 anos, cumpriu o percurso de 143 quilômetros em 4 horas e 4 segundos. Campeã feminina, Érica Soares de São Paulo, cruzou a linha de chegada 48 minutos depois. O carioca Amarildo Ferreira, de 47 anos, foi o melhor no percurso médio de 80 quilômetros. Na prova longa, além da cidade-sede, os competidores percorreram outros cinco municípios da Serra Gaúcha, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Garibaldi, Carlos Barbosa e Farroupilha. Criado em 2011, o GFNI contabiliza atualmente 100 edições realizadas em 22 países de quatro continentes, reunindo o próximo a 50 mil participantes. Esquetista de Cachoeirinha volta ao pódio em competição internacional da categoria Street, no Rio de Janeiro. Chuchu superou grandes nomes da modalidade e ganhou mais uma. Campeão do Circuito Nacional em medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos de Assumpção, João Lucas Alves, ou Chuchu, angariou no fim de semana mais um troféu para a sua galeria de conquistas neste semestre. O STU Open Hill Street Skate 2022. A competição, realizada na Praça Duó, no Rio de Janeiro, reuniu, ao longo da semana, alguns dos melhores skatistas de rua do país e do mundo. Mesmo assim, no pódio masculino só havia espaço para o skate brasileiro. No final, o gaúcho de Cachoeirinha somou 27,1 pontos, seguido de Ivan Monteiro e Kevin Höfler. Entre as meninas, no domingo, bicampeonato para Raíssa Leal, com medalha de prata para Pamela Rosa e, fechando o pódio, Chloe Covell, da Austrália. As provas de atletismo encerraram os Jogos Sul-Americanos do Paraguai, sábado passado, com o país na liderança do quadro de medalhas, pela terceira vez repetindo as edições de 2002, em casa, e 2014, no Chile. Depois de oito anos, a seleção brasileira conseguiu retomar a hegemonia na competição multiesportiva com uma delegação de 459 atletas. O Brasil subiu o pódio 319 vezes, com 133 ouros, 100 pratas e 86 bronzes, duas delas com a atleta gaúcha Jaqueline Weber. Teve natação, ciclismo, basquete, skate e muitas medalhas. Foram duas semanas de muita competição. A edição dos Jogos Sul-Americanos reuniu mais de 6.800 atletas de 15 países. Foram disputadas 53 modalidades. Destas, 41 fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos. A delegação brasileira contou com 459 atletas. E uma delas teve esta torcida especial aqui em Santa Cruz do Sul. Os Jogos Sul-Americanos, disputados em Assunção, no Paraguai, marcaram a retomada da hegemonia brasileira na competição. Esta foi apenas a terceira vez que o Brasil ficou em primeiro lugar. No total, foram conquistadas 319 medalhas. Duas delas vieram na pista com a Jaqueline Weber. A primeira medalha foi nos 1.500 metros rasos. O bronze veio em uma prova que ela pediu a Confederação Brasileira de Atletismo para competir. Muito bacana, né? Eu sabia o quanto eu tinha treinado nesse segundo período, nesse segundo pico que a gente fez. E eu sabia que eu tinha condições de fazer a minha melhor marca pessoal. E fazer a minha melhor marca pessoal me levaria à disputa pelo pódio. Então, foi isso que aconteceu, mesmo com a chuva, que atrapalha, né? Porque a pista fica pesada, fica encharcada. E água por tudo, no rosto, enfim. Mas eu consegui controlar as minhas expectativas, a minha ansiedade e desempenhar na pista tudo aquilo que eu tinha treinado, de fato, né? Confesso que ainda acho que tem marca melhor na perna. Vai sair. Eu tenho muito desejo, assim, de conquistar também o recorde gaúcho e me aproximar mais do recorde brasileiro, para que, aos poucos, consiga também me tornar mais competitiva nessa prova. Já na sua especialidade, a prova dos 800 metros rasos, outra medalha. Desta vez, de prata. Mas com o sentimento de que está se aproximando da uruguaia Débora Rodrigues, principal concorrente. Eu queria o título, né? Porque o título classifica a atleta para os Jogos Pan-Americanos. Mas existe realmente essa atleta do Uruguai, que é a Olímpica. Foi há quatro Olimpíadas já, né? Então, ela é cascuda. Ela tem uma marca melhor que a minha também. Só que o que tem acontecido nas últimas duas temporadas é que cada vez eu venho chegando mais perto. Cada vez eu estou incomodando mais. Inclusive, depois, nas entrevistas, né? Eu via ela dando, a gente estava dando lado a lado. E ela falou. Estava muito nervosa, não conseguiu dormir de noite. Sabia da responsabilidade que ela tinha. Ela é o grande astro do Uruguai. Ela foi a única medalha de ouro do atletismo do Uruguai. Então, ela carrega esse peso também. E eu sabia que eu estava incomodando ela. Isso, para mim, já é uma coisa muito boa. Porque cada competição, a gente faz um duelo ainda mais forte. E eu sei que, no momento certo, eu vou vencer. E eu vou trabalhar muito para que isso ocorra, né? Mas essa prata foi muito boa, foi muito gostosa. Agora, a Jaque vai curtir 30 dias de férias. E depois, se preparar para um dos anos mais importantes da carreira. E que pode levá-la aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Os dois grandes eventos são o Mundial e o Pan-Americano, que por si só são grandes eventos, né? Então, eu quero muito estar, principalmente nos Jogos Pan-Americanos. E vou fazer de tudo, vou trabalhar duro para que isso aconteça. E aí, o resto é consequência. A Olimpíada vai ser consequência dessa minha trajetória no próximo ano e também em 2024. Para que a gente consiga, com calma e progressividade, atingir cada objetivo culminando nos Jogos. A gente segue falando de atletismo em Santa Catarina. Estudante do Vale do Taquari, superou obstáculos e adversários para chegar na frente em competição juvenil no último final de semana. Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-16. O gaúcho de Teutônia, Matheus Blenker, conquistou a medalha de ouro na prova de mil metros com obstáculos da competição promovida no último final de semana em Timbó, Santa Catarina. Com tempo de 2 minutos, 47 segundos e 59 centésimos, o atleta do Colégio Teutônia venceu a corrida nos últimos 100 metros, ultrapassando o paranaense Enzo Okuyama, de São José dos Pinhais, que ficou com a prata. Matheus foi também o quarto colocado nos mil metros rasos. Na mesma equipe, o Berdan Bruni faturou o bronze do pentátulo masculino. Categorias de base do judô. Seleção gaúcha da modalidade é destaque no Campeonato Brasileiro, com 11 medalhas no Sub-15 e 7 no Sub-13. Campeão geral masculino com 4 ouros, 2 pratas e 1 bronze e vice feminino com 1 ouro, 2 pratas e 3 bronzes, o Rio Grande do Sul foi o grande vencedor do Campeonato Brasileiro de Judô Sub-15, sábado passado em Curitiba, Paraná. Primeiro lugar na categoria 66 quilos, João Pedro Medeiros é atleta da Kiai de Canoas, enquanto Yuri Pereira, de 45 quilos, é do Grêmio Náutico União. O meio pesado, Nicolas da Rosa, levou o título para a Sojipa, assim como os campeões Gabriel Nyonato, da categoria 40 quilos, Sara Mendes, na 44 quilos feminino, e a vice Manuela Xavier, na 57 quilos. Medalha de prata na 36 quilos, Lilian Andrade representou a JMA. Domingo, no Campeonato Brasileiro Sub-13, a seleção gaúcha faturou 3 títulos e completou o pódio 4 vezes, sendo 2 ouros e 2 bronzes por atletas do União. A equipe cadete de handball de Torres é campeã nacional feminina no interior de São Paulo. A Associação Torrense de Handball conquistou a taça do Campeonato Brasileiro Cadete Feminino da Modalidade. As meninas do litoral gaúcho venceram todos os seus jogos na competição promovida na semana passada no Centro Olímpico de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Na final, a ATBH aplicou 26 a 20 no português de Pernambuco, clube que enfrentou no jogo de abertura do campeonato e venceu por 20 a 15. Depois de passar pelo Sesc Rio de Janeiro e o Piauí, a Torrense derrotou na semifinal o time do Carajás do Pará por 29 a 22. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais esportes por aqui. É só um minuto. Estamos de volta com o TV Esportes e o assunto agora é futebol. 2022 é o ano de Copa do Mundo e também de relembrar o meio século de uma das maiores partidas do nosso futebol. Em 1972, a seleção brasileira enfrentou a seleção gaúcha no Beira Rio, jogo que terminou em 3 a 3. E esse episódio levou à criação de uma exposição em torno da memória de um dos maiores jogadores gaúchos, Everaldo. Eu acho que uma partida, uns 20 minutos, que o Brasil ainda não tinha jogado e que não conhecia aquele futebol. Não sei de onde era aquele futebol, mas depois nos encontramos e foi o que vocês viram, essa alegria que nós damos para o povo brasileiro. A voz de Everaldo Marques da Silva, no rádio, quando jogou pela seleção brasileira, é uma das relíquias da exposição O Gauchão da Copa. Lateral esquerdo do Grêmio, ele foi o primeiro jogador de um clube do Rio Grande do Sul a ser campeão mundial. Uma história curta, pois faleceu aos 30 anos, mas de grandes conquistas. Ele era lateral esquerdo e eu era ponta esquerda, então nós fazíamos a ala esquerda junto. E além de ser um extraordinário jogador, a prova estava, que foi campeão do mundo, com muitos méritos. E eu era muito amigo dele, da família dele, então foi um atleta que marcou muito pela simplicidade que ele era. Ele foi tricampeão do mundo e continuou sendo a mesma pessoa como era no tempo do Grêmio. A mostra traz roupas, objetos e recortes de jornal, como este que lembra a chegada de Everaldo a Porto Alegre, após o tricampeonato no México em 70. Entre os objetos pessoais, a exposição traz essa roupa usada por Everaldo em visita ao presidente Médici, após o título da Copa de 70. Esse era o traje oficial da equipe em viagens, como a gente pode ver nessa fotografia, em que Everaldo aparece ao lado de Pelé. Uma parte da mostra é dedicada ao que o jornalista Silvio Benfica chama de maior partida da história do futebol do Rio Grande do Sul. Há 50 anos, a não convocação de Everaldo para a seleção brasileira motivou a realização de um jogo sem precedentes, seleção brasileira contra a seleção gaúcha no Beira Rio. Houve uma competição no Brasil chamada Minicopa, reunindo seleções do mundo todo. E o Zagallo, que foi o técnico de 70 e que levou o Everaldo para a Copa, desta vez não convocou o Everaldo. O único titular daquela seleção que não foi convocado foi o Everaldo. E isso determinou uma reação em todo o estado, uma espécie de levante, assim, unindo as duas torcidas em torno da causa do Everaldo. A partir daí começou a movimentação dentro da federação para que um jogo, uma espécie de desagravo, fosse realizado no Beira Rio entre a seleção brasileira e a seleção gaúcha e o jogo aconteceu. O lançamento da exposição reuniu amigos e a família de Everaldo. A filha se emocionou com as lembranças do pai. Então, há pouco tempo, seis anos de vida, eu tenho várias recordações do meu pai. E eu acho que isso é importante na criação de qualquer pessoa. Eu sinto falta dele, sim, sinto falta da minha mãe, mas eu acho que a gente fica com as lembranças, né? E o meu pai é uma pessoa que sempre esteve viva na imagem do povo do Rio Grande do Sul, dos gremistas também e também dos colorados. Tem muito colorado que tem maior admiração pelo meu pai. E eu acho isso muito importante. Então, estão sempre me contando uma história e outra dele e isso me faz feliz. E há três dias de comemorar 17 anos da Batalha dos Aflitos, o Grêmio volta a decidir com o Náutico em Recife seu retorno à elite do futebol brasileiro. As circunstâncias, desta vez, são diferentes. Lanterna da competição, a equipe pernambucana luta contra o rebaixamento para a terceirona, enquanto o vice-líder Grêmio joga por uma vitória definitiva rumo à classificação, faltando três rodadas para o término da Série B. Assunto para a agenda esportiva. Tricolor e Náutico se enfrentam neste domingo, 4 da tarde, no estádio Eládio de Barros Carvalho, a Arena dos Aflitos. O Grêmio vem de um empate em 1x1 com o Bahia, em Porto Alegre, mas segue em segundo lugar na Série B, com 58 pontos. Três pontos na capital pernambucana e resultados paralelos garantem os gremistas na primeira divisão em 2023. Com o duelo marcado para as 4 da tarde com o São Paulo, em Caxias, o Juventude é o time mais cotado para ceder uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro. Em último lugar na tabela, com 21 pontos, a equipe serrana vem de um empate em 1x1 com o Atlético Goianiense, domingo passado, no Alfredo Jacone. Já o Internacional visita o Coritiba amanhã, 6 da tarde. Com 60 pontos na tabela da Série A, os colorados não perdem a vice-liderança nem com um tropeço na capital paranaense. Uma vitória combinada com derrota do líder Palmeiras diante do Havaí, logo mais 9 da noite, derruba a diferença para 5 pontos. O Inter venceu o Botafogo por 1x0 domingo passado, no Rio de Janeiro, e carimbou o passaporte para a fase de grupos da Libertadores da América no ano que vem. Copa do Brasil Sub-20. Daqui a pouco, 3 da tarde, a base colorada recebe o Clube do Remo por uma vaga às semifinais da competição. No jogo de ida das quartas de final, 3x0 para o Inter em Belém do Pará. Gols de Samuel, Matheus Amoroso e Alisson. Liga Nacional de Futsal. Dentro de instantes, a partir da 1h15 da tarde, em Erechim, o Atlântico estreia nos playoffs da competição por uma vaga às finais da competição. O adversário é o Cascavel, o atual campeão brasileiro e hepta paranaense. O único remanescente gaúcho na Liga, o Galo se classificou nas quartas ao superar em casa o Minas Tênis por 3x2 no jogo da volta em um empate na prorrogação. Na mesma rodada, a ACBF empatou e foi eliminada em Carlos Barbosa pelo Jaraguá de Santa Catarina. Termina amanhã em Pelotas a quarta etapa do Circuito Estadual de Padel, válida como etapa do BPT Open Brasil Padel Tour. Esporte que debatemos esta semana com o presidente da Federação Gaúcha da Modalidade, Márcio Silva. Veja como foi. Bom dia, Márcio. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Esse torneio vale pontos para ranqueamento nacional, ranqueamento estadual ou como é que está nesse sentido? Bom dia. Obrigado pelo convite aí e poder ter a oportunidade de estar falando um pouquinho mais de Padel para vocês. A quarta etapa do Circuito Gaúcho de Padel ocorre no final de semana, então, todas as etapas do campeonato gaúcho, elas somam pontos para o ranking do gaúcho e o ranking da COBRAPA. O ranking da COBRAPA, que é a Confederação Brasileira de Padel, é o ranking mais visado pelos atletas. E esse ranking, os melhores desse ranking, quando existem competições internacionais, são esses atletas que vamos representar. Então, a gente tem o ranking tanto das categorias sênior, que é de 35 anos para cima, tanto o ranking das categorias infantis, que aí começam sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. Inclusive, nesse final de semana, em Santa Catarina, no Balneário Camboriú, está tendo aí o Sul-Americano de Padel infantil, com as categorias de sub-12 e sub-18. Está acontecendo também nesse final de semana em Balneário Camboriú. Muito bem. Bom, existe um arrancamento também de clubes, por exemplo, no caso, até mesmo, por exemplo, um atleta que vai, uma performance melhor também em clubes, também existe esse arrancamento para o interesse até de formatar, de fomentar mais ainda, até mesmo a disputa entre os clubes, ou não? Não, esse ano ainda não teve, né, nosso primeiro ano de gestão, mas já está na nossa previsão, pronto, que vem ter um ranking dos clubes, né, onde os atletas que mais participarem vão levar o seu clube a ter uma melhor pontuação no ranking, né, trazendo daí qual será o clube que mais vai pontuar em estaduais no ano que vem. Pô, legal. Isso aí é justamente para fomentar e crescer ainda mais essa categoria, essa modalidade, né. A questão de também, tu falaste em atletas, estarão divididos em masculino, feminino, também idades, como é que está essa divisão aí para esse final de semana? É, essa divisão no final de semana, ele pega as categorias infantis, né, que vai de sub-12 a sub-18, né, e pega depois as categorias, tem a profissional, depois vai da segunda categoria, terceira, quarta, quinta e iniciantes masculina, e aí a feminina também vai na mesma modalidade, né, de profissional, daí que é a primeira categoria, segunda, terceira, quarta, quinta e iniciantes feminina. E depois as categorias por idade sênior, que a gente chama, tem a feminina, 30, 40 e 50, e a masculina, 35, 45 e 55. Muito bem. Bom, quais são as outras etapas que dá para esperar aí para esse ano, ainda em 2022? Em 2022, essa é a última etapa, a quarta e última etapa, né, lembrando aí que a primeira etapa foi em Caxias, a segunda etapa em Santa Maria, a terceira etapa foi em Gravataí, e essa está sendo a quarta e última etapa em Pelotas. E aí para o ano que vem, teremos mais quatro etapas que somarão para o ranking, tanto estadual quanto para o ranking federal. Muito bem. Bom, essa etapa o público pode assistir, pode chegar, pode conferir, justamente quem não conhece muito bem o pádel, tem interesse em conhecer o esporte, o pessoal pode conferir essa etapa, existe também uma transmissão online, como é que vocês estão realizando, estão se organizando nesse sentido? A sede principal, como eu falei, é o Lagoa Pádel, lá vão acontecer todos os jogos das principais categorias, a categoria profissional vai ser lá, então a entrada é franca, o pessoal pode chegar, pode fazer seu chimarrão, pode chegar lá para assistir e também vai ser transmitido através dos canais do YouTube, tanto do PPT, que é o Brasil Pádel Tour, que é quem cuida dessa categoria profissional, quanto do YouTube da Federação Gaúcha de Pádel. O pessoal que quiser conferir de casa vai ter essa transmissão aí. Legal. Márcio Silva, presidente da Federação Gaúcha de Pádel, muito obrigado pela gentileza mais uma vez nos atender aqui, e bom evento, e que a gente está sempre de portas abertas aí para falar sobre as atividades futuras do Pádel sempre aqui no TVE, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, um grande abraço. Valeu. E esta edição do TVE Esportes está terminando, nós voltamos na próxima segunda-feira, e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Até lá, bom sábado, bom domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri